Depois de muito sofrimento, cobrança, reivindicação dos moradores aqui do bairro São Cristóvão, aqui entre a rua Ouro Preto e a Capibaribe, enfim, a galeria foi construída. Uma galeria de aproximadamente 50 metros, né? Uma reivindicação, como eu falei, de anos da população. Eles vinham sofrendo aqui porque o que tinha aqui antigamente eram apenas ponte de madeira e até mesmo uma pinguela logo mais abaixo ali. E toda vez que chovia, no tempo das chuvas, era um transtorno muito grande aqui. Com o tempo, a ponte acabou caindo aqui e eles ficaram isolados aqui por muito tempo, cobrando do prefeito uma solução aqui para eles. Enfim, como eu disse, a galeria foi construída com contrapartida do município de 102 mil reais, né? E também mais uma outra contrapartida do ex-senador Ivo Cassol. A gente vai conversar com dois moradores que sempre cobraram, reivindicaram, que é o Jonas e também o Sr. Elias, que moram aqui por perto, que vão falar um pouco dessa satisfação de ver hoje essa galeria pronta aqui no município de Rolim de Moura. Todo mundo está dando glórias a Deus porque nós temos uma saída digna, né? E nós também agora, nós, todo mundo que mora aqui, fiquemos satisfeitos pela boa vontade do Estado e dos comandantes da cidade nossa que interessou por nós, né? Então nós agradecemos muito por isso aí, porque pelo menos agora nós temos uma saída digna, né? Graças a Deus, né? Eu quero falar aqui em nome de todo o pessoal que mora aqui na rua, né? No bairro São Cristóvão e agora a gente tem realmente que agradecer, né? Agradecer o prefeito, agradecer todo o pessoal, a equipe, né? Que os vereadores, né? Que também, com certeza, correram atrás também para que possa hoje, a gente estar passando por lá e para cá, tranquilo, né? Claro, é um sonho da população de Rolim de Moura ver aquela galeria ali. Um serviço de qualidade ali que foi feito ali na Manaus. E eu acho que não só aquela galeria ali, mas o prefeito está preocupado de nós, todas as pontes de madeira, nós substituir por ponte, galeria de concreto. Porque nós temos dificuldade muito grande hoje com madeira e eu acho que a saída é essa aí. Demora um pouquinho mais, mas faça um serviço de qualidade para que isso aí não venha a dar transtorno para a população do nosso município. Os moradores ali ficaram felizes, a gente esteve ali ontem e eles agradeceram muito por ter concluído ali aquela galeria, Wayne. É, demorou um pouco, né? Também aquilo lá, né? Mas é todo o processo, ele é demorado e eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos empenhados, trabalhando. Nós não temos um dia aqui que as nossas máquinas não estão no trecho, andando dentro do nosso município, ou dentro da cidade aqui ou no campo. Nossas máquinas aqui, você está chegando cedo aqui no pátio, quero parabenizar. A reportagem, eu vim cedo aqui no pátio aqui e vendo nossos maquinários se deslocando para os trabalhos. E aquela rua ali, Manaus, realmente eu fico muito feliz. O prefeito também, fico muito feliz também por ver aquela obra concluída ali para beneficiar os rolimmorenses. Obrigado.